Este sistema é chamado de Body Scan e acaba com o vexame das revistas íntimas. Funciona como um raio-x de todos os objetos portados por quem tenta entrar dentro do presídio. A solenidade também inaugurou outras obras do complexo penitenciário. Depois de vários pedidos da OAB Maranhão, os advogados agora possuem estruturas que permitirão mais segurança para a realização de diversos procedimentos. Melhora muito, a gente hoje está aqui muito feliz com a inauguração hoje, já que os places da OAB foram atendidos, tanto dos parlatórios como da sala da OAB. Os apenados que trabalham mesmo estando em regime fechado, também foram agraciados com o cartão benefício, que garante remuneração aos internos empenhados em atividades profissionais. Eu queria destacar esse ponto como de enorme importância, porque nós temos um cartão que simboliza o pagamento da remuneração aos presos.